Estar em um lugar melhor, diante de pessoas melhores e viver numa época como essa Eu tô com esse papel aqui escrito silêncio, mas não é pra vocês fazerem silêncio não Foi que tentaram me silenciar Quem não sabe eu sou cirurgião dentista e trabalho aqui atualmente pela prefeitura Mas eu acho, tenho a minha convicção que o homem de bem não deve silenciar diante do errado nunca Eu falei, meu pai tá me silenciando Eu falei, meu pai tava a 600 quilômetros daqui, eu falei, meu pai venha, venha que é para Mirim Nunca precisou tanto de um homem de bem como tá precisando agora Diante desses dois eu falei, meu pai, vamos andar de ombros dados com o doutor Júlio e doutor Antônio Eu vou retomar um pouquinho do tempo, porque eu tava aqui atrás Há um tempo atrás, aí eu vi uma esperança sentada na perna de doutor Júlio E aquilo me arrepiou na hora Aí eu não sei se vocês viram aqui embaixo, mas hoje eu vejo essa esperança no olho de cada pessoa que tá aqui hoje Eu vejo um fogo, eu vejo um fogo crescendo em cada olho que até o nenhum poderá apagar E eu conto com Deus e Jesus Cristo que no dia 6 vai tocar o dedo de cada um que quer mudança, que quer prosperidade Que não aguenta o Paranirim de retrocesso, que quer o futuro apertando o 5-5 Faça só um pouquinho de silêncio hoje para não estragar a garganta, que é no dia 6 E eles vão gritar muito comemorando a vitória e com o doutor Antônio Um abraço a fórmula do Anônio Vamos na vitória Um abraço a fórmula do Anônio 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 Obrigado.